E aí Aí abriram a roda E aí o Rixo partiu pra cima Cinturou, passou pras costas Eu nem entendi nada Eu achei que era a hora da gente ajudar o Rixo E o Elton estava Mantenha o golpe Aí eu falava Que golpe de golpe é esse E falando do nosso ambiente De surf e jiu-jitsu Inclusive essa conexão Do surf com jiu-jitsu Começou ali Começou praticamente Eu posso dizer que É o fundo das personalidades Responsáveis por essa conexão Porque foi quando o Rixo O Rolles conheceu Uma rapaziada do Arpoador Lá no Peru Que entrou pro Rolles Foi o Álvaro Romano O Fábio Santos Entraram pra lá Pro Rolles Eu comecei a treinar até na barba Porque eu era muito medroso E vim treinar com o Crolling Grace Aí um dia o Álvaro Romano Virou e falou Pô, tu vai treinar com Lá na barra Tu mora aqui do lado Aqui de Copacabana Aí comecei a treinar Com o Rolles também Que também pegava onda Mas isso tudo Eu só comecei a lutar jiu-jitsu Depois que eu vi O Rickson Defendendo uma situação Do surf Porque nós éramos surfistas Eu não era lutador Eu era surfista E o Havaiano Quebrou minha prancha O Rickson foi Comprou meu barulho E bateu no cara Eu nunca tinha visto Eu ouvia falar em jiu-jitsu Mas não é esse jiu-jitsu Mas conta essa história Eu sei que você já deve ter contado muito Mas algumas pessoas talvez não tenham escutado Todo mundo já escutou Todo mundo Mas você estava ali Aliás Não só estava ali Como você foi o cara da história O personagem principal Ali do negócio Olha No livro do Rickson Ele não fala isso Mas ele já falou isso várias vezes Porque O que que acontece? O Foca Era um surfista Sim, nota 10 Eu acho que eu sou Eu era um surfista Nota 7, nota 8 Só cuidado pra não afastar muito o microfone Pra não afastar muito Não, senão a voz fica Mas a voz é alta Mas o O que acontece é o seguinte Eu tinha duas pranchas do Leap Leap é Porra, eu vou fazer uma prancha com ele Agora de novo Vou tentar, né? Eu já tive uma prancha dele Da Energia É, Energia Eu tive duas pranchas da Energia Lindas na época E eu fui pegar um Em São Conrado com o Foca E ele foi com uma prancha Eu com outra E uma E naquele tempo Eu não me lembro Mas eu acho que não tinha cordinha E a prancha saiu do pé Do Foca Bateu na cabeça do Havaiano Que acabou com raiva Que a prancha bateu nele Quebrando a minha prancha Dando uma quilhada Varou a minha prancha E prancha naqueles tempos Era como se fosse um troféu, né? Era E a minha prancha E a minha prancha Que tava com Foca Era assim Uma coisa linda, linda, linda Quem era daquela geração Lembra O Higgs Não lembra dessa prancha Porque a prancha era Magenta Pra quem não sabe Que é magenta Era meio roxa em cima E verde Limão Embaixo Uma prancha linda, cara Uma 6 e 10 Eu saí em várias revistas Saí numa foto Na Macumba Nesse dia eu tava caindo Eu e o Pepe, cara O Pepe pegou uns 30 tubos Pra esquerda E eu peguei uns 10, 12 Pra direita E a foto que saiu na revista Era uma foto minha Escrito assim Malibu No Salão Verde Malibu no Salão Verde Um tubo lindo E eu com essa prancha E aí nós fomos pegar onda O cara quebrou Aquela confusão em São Conrado Devemos uma amarelada Pro Havaiano O Havaiano mandou um fuck you Pra nós Mandou um go home E a gente, pô Pegar pedra Pegar pau Vamos chamar a galera No arpoador Quando voltamos Não tinha mais O cara não tava mais lá E aquele papo rolou No arpoador, né Todo mundo Pô, o cara quebrou a bolsa Porque a gente era fã Dos Havaianos Mas a gente Também era local, né, cara O cara de Copacabana Era local O cara do arpoador local E aí acabamos Acabou que o pessoal Não gostou, né, cara E eu não Fazer o quê? O Havaiano tinha 130 quilos Eu tinha 17 anos Eu não tinha condições De fazer nada Só covardia mesmo E juntar o cara, né E aí uns 2, 3, 4 dias Não me lembro Quantos dias depois No meio da barra O Rickson e o Ian Roberts Foram na beira Suviária E me chamaram Dizendo que o Havaiano Tava ali Mandando eu tomar Uma atitude com o Havaiano Que eu não tomei Que eu dei uma amarelada Legal Ele, bora, bora Me catucava Mandava eu amarelei Aí eu me lembro O Helso Falando Porra, mas Frouxo, cacete Aí falou um montão De nome do pessoal Do arpoador e tal A gente quer ajudar E tal Aquele negócio Aí eu falei Então vamos lá Na oficina do Rico Porque eles entraram Na carro do Rico E foram pra oficina do Rico Aí chegamos lá Entrou eu e o Sabá Dentro da oficina, né Os caras estavam fazendo prancha Então eles estavam Dentro das cabines Aí eu ainda ouvi Fazendo prancha Aí eu falei Sabá, lá, lá A prancha do cara é aquela O Sabá falou Pega, pega, pega Aí eu peguei Puxei lá pra fora Pegamos lá pra fora Pra levar A gente ia levar Dar o prejuízo A ideia era levar Porque prancha Era uma coisa linda A prancha do cara Era linda Era uma Lerberto Uma prancha maravilhosa Aí o Rico Veio Aí os caras Explica aí Aí eu falei O cara fez isso Isso, isso Nós vamos levar Aí o Rico Falou, não Vocês não podem fazer Isso, entrar dentro Da minha casa E levar Isso é roubo, né Ah, não pode levar O Jefferson Lembro do Jefferson Cardoso Do Arpoador Que era um cara Cabeludo Pô, pegava pra cacete Um moleque pequenininho Mas era uma fera Louco, calzaço Do Arpoador Ah, não pode Não, então Nós vamos quebrar Aí começaram Quebrar a prancha Do cara na quina Da quina da rua Na borda da rua Na calçada E foi assim O Rico só acabou Porra Um ficou de frente Pro outro O bairro desafiou Ele falou Ok, one by one E o Rico ia lá Aí os caras recorrer Pô, é one by one É mano a mano É mano a mano Aí abriram a roda E aí o Rico Partiu pra cima Cinturou Passou pras costas Eu nem entendi nada Eu achei que era a hora Da gente ajudar o Rico Eu falei Pô, e o Elton Ele falava Mantenha o golpe Mantenha o golpe Aí eu falava Pô, que golpe Porra de golpe é esse O cara acabou desmaiando Eu entendi Que o golpe funcionava Então aquilo fez eu entrar No Jiu Jiu Então essa fusão Depois dessa briga Do Rico Não só eu Como a propaganda Que eu mesmo fiz Estou fazendo até hoje A propaganda Aquilo ficou Me impressionou De uma forma Música Música